Uma equipa de investigadores franceses deu o primeiro passo para que um dia os pacientes que precisem de uma transfusão sanguínea possam ser os próprios doadores. Os investigadores fabricaram glóbulos vermelhos em laboratório a partir de células estaminais e a primeira transfusão mostrou que os glóbulos artificiais podem sobreviver no organismo humano.